E hoje, romântico, você já se imaginou nessa cena gravando esse rapaz? Nunca me imaginei, cara. Parece que eu tô vivendo um sonho. Onde você chegou, hein? Hoje, primeiro treino do projetinho do monstro da lenda. Ali, focado, determinado. Lacoste Brasil, obrigado aí. O que é isso? Os preta cor, moleque. Meu poder chama. Ó, treino de costas hoje, MC Iggy, tá? E participação dela. Será que vai aguentar o treino com você? Eu acho que não, viu? Depois dessa avaliação, vemos que está surgindo um monstro por aí. Já tomou hormônios? Eu sou o único que é a pessoa natural dessa academia. Natural, vegano, só toma água. É, a água está lá. Um, dois, três, quatro, quatro, nove, nove, dez, cinco, dez. Opa! Deu? É. Quatro, não, não, pode chamar ela, pode chamar aqui. Faz assim, ó, caramba, eu estou com a ponta, a gente não tá aqui, tá bom? Tato, não, vai colocar aqui. Quatro. Três, dois, cinco, quatro, quatro, nove, dez, cinco, dez, cinco, dez, cinco, dez, cinco, dez, characteristic. Opa! Agora é onde a gente vai começar a testar as pessoas. Só que aqui a gente não vai focar muito na carna, porque ela está recém operada da prótese silicone, né? Então a gente vai trabalhar um pouco mais na técnica. Toda a puxada que você fizer, eu quero o seu cotovino rotacionado pra frente, o peito pra fora, ombro pra baixo e segura 3 segundos. Tá bom? Falta aqui, ó. Quero doce. 1, 2, 2, bis 1, 2, bis 2, bis 1, 1, 2, bis 1, 1, 2, bis 2, bis 1, 4, 9 a melhor. Vamos lá. Deu que foi bem. Vai tomar. Vambora. Marcha legal. Vamos ver se vai ter energia pra mim, hein? A energia toda guardada pra vocês aqui. Tá vendo? Vambora. 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 Vado pro 10. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 7, 8, 9, na boa. Deu. Porra. Calma no pelo, cal naira. Não estou tomando nada, cal naira. Entendeu? Os cara tem inveja de quem é natural Dois, quatro, mano de braço, vamos firma Cinco, vamos, cesta Um, dois, a melhor Três, soltou Meu Deus É! Acho que eu não gostava de treinar costas Eu faço esses bagulho sem vontade É a necessidade Um, dois, quatro, um, dois, três Quatro, quatro, quatro Um, dois, três, seis Um, dois, três, sete O que? Três, sete, oito, nove, quatro, quatro, cinco, seis, cinco. A circulação aqui do que o próprio músculo. É porque como está começando a pesar, a gente começa a pegar pensando em fazer o movimento. Quando a gente aperta muito a puxada ali, a gente tensiona muito aqui o antebraço. Você entendeu? O segredo de costas é o quê? Cotovelada. Sempre quando você der cotovelada, você ativa as costas. Começou a pesar, apertou, estimula o antebraço, sente o antebraço. Ah, então. Agora esse último aqui estava bem, parecia que pesava tudo aqui. É que ele estava bem com o bandigano. Entendeu? Normal. Encosta bem, ó. Encosta, encosta, solta a cabeça também. Você vai pegar aqui, tá? Soca. Só puxar, esmagando esse miro de costas aqui, ó. Foi. Um. Alô. Dois. Alô. Três. Alô lá em cima. Quatro. Tá sentindo aqui? Tô. É isso. Cinco. Seis. Sete. Bora. Oito. Nove. Cinco desce. Vamos junto. Um. Um. Lá em cima. Dois. Lá em cima. Três. Lá em cima. Quatro. A melhor. Deu. Dois. Dois. Pensa em atingir um pique dentro do outro. Quatro. Tenta, tipo assim, pensar no ganchinho. E puxar. É um pique no ganchinho. Tá bom? Mais lá. Um. Quatro. Tá na frente. Dois. Três. 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 Quatro. Três. 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 Estou sentindo o meu também. Está alongando onde está doendo? Braço da co... Braço do menino periférico. Quando eu mudo a sua amplitude, automaticamente vai ficar uma coisa mais difícil. Então a minha preocupação não é a carga, é você fazer o movimento. Certo. Aí eu senti bastante. Beijando o coração, filho. Beijando o papai. Um, dois, três, dois, três. Meu peso está melhor. Doze, não vai continuar para trás, está bom? Está bom, aí puxou. Três, é isso, quatro, cinco, tá bom? Seis, tá bom? Sete, oito, oito, nove, três, desce. Um, bora? Dois, melhor. O que é o meu mais difícil? Oi? O que é o meu mais difícil? Sente que a relação já é antiga, né gata? O que? Não, o dela eu dificultei bastante. Você não veio a intenção que ele fez comigo? Não, mas no caso dele, sendo justo... Entendi. Pai nosso, vamos lá todo mundo da academia? Pode me enrolar, mulher. Não, é sério mesmo. Eu estou sentindo muito o meu cotovelo ultimamente. Então é epicondilite. Na parte de dentro ou de fora? Aqui ou aqui? Dos dois. Então você está cagada. Epicondilite medial e lateral. Algum exercício que você está fazendo que está potencializando a tendinite? Pode muito. Então, eu estava com um problema que eu fui fazer um movimento ali da... Tá ligado o francês com peso? Tipo, eu fiz uma merda de aumentar muito a carga e me zoou. Então, por exemplo, esse exercício aqui e a paralelas, na época, eu não podia mais fazer. Então eu tive que readaptar todo o meu treino de tríceps. Então, um exemplo. Você está fazendo, sei lá, pula e barra. Sentiu? Não faz. Puta, Carlão, o que eu faço? Troca para a barra W. Ainda estou sentindo? Troca para a cordinha. Ó, a cordinha eu não estou sentindo. É um exercício. Então você tem que adaptar toda a sua questão de treino para que você não deixe de treinar para você não sentir dor. Até leg press, na hora que eu vou segurar aqui, sabe que eu faço muita força? Eu sinto. Aqui o movimento aqui, na hora que estica. Tem um remédio que chama Chondro... Não vou lembrar agora. É um comprimento. Me ajudou muito, cara. É um remédio natural. Tá bom? Já fica a dica. Procure lá na Unic Pharma. Problemas, articulações, tendões, Unic Pharma. Use cupom Carlão. Vamos lá? É isso. Vamos lá. Ioli. E aí 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 E aí